O motorista de um carro foi indiciado por homicídio culposo e omissão de socorro depois com o acidente que aconteceu em março. Assim que ele fez uma conversão errada, obrigou o motorista a frear bruscamente. O homem perdeu o controle da moto, caiu e morreu no local, gente. O motorista viu tudo, não prestou socorro e foi embora. A polícia concluiu hoje o inquérito e encaminhou para a justiça. Você vai ver, olha aqui, dá atropelar ou provocar acidente e fugir. Balança. Imagens de câmeras de monitoramento ajudaram a polícia a identificar o motorista que teria causado o acidente. O carro segue pela pista central da avenida Babita Camargos em Contagem. Na pista da esquerda está a motocicleta. Perceba que o motorista faz uma conversão em local proibido, obrigando a vítima a frear bruscamente. Em razão dessa frenagem, ele perde o controle e cai numa estrutura metálica que ficava no canteiro que divide a avenida Babita Camargos e evoluiu a óbito no local. Mesmo sem colisão e atropelamento, a responsabilidade pela morte do motociclista, segundo a polícia civil, é do motorista do carro, que se negou a prestar socorro. As investigações apontaram ainda que o homem até reduziu a velocidade do veículo, viu o motociclista caído, ferido e mesmo assim foi embora. O acidente foi na tarde do dia 31 de março. O motorista de 34 anos e outras duas pessoas que estavam no carro prestaram depoimento e apresentaram a mesma versão. Alega que verificou a queda do motociclista, mas sob o argumento de que não teria a moto colidido, de fato, com o carro, não seria em tese de responsabilidade dele, né? Porque ele, a princípio, não seria o causador do acidente e, segundo ele, não seria nada grave. O motociclista Leonardo Victor Ribeiro Pena, de 21 anos, morreu ainda no local, depois de bater em uma estrutura de ferro. Ele era motoboy e estava trabalhando na hora do acidente. O motorista do carro foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar e omissão de socorro. Ele vai aguardar o julgamento em liberdade. A pena máxima desse crime é de quatro anos, com o aumento de pena pela omissão de socorro pode chegar até seis anos.